Olá meus amigos, tudo bem? Como vocês sabem, um dos motivos de eu ter aberto o canal no YouTube, de eu ter começado a fazer vídeos, um dos motivos principais era eu conseguir vender um pouco mais meus livros, fazer com que meus livros tivessem uma maior saída. Então, esse post de hoje tem todo o sentido. O nome da postagem de hoje é Inquilinos do Além. O que é o Inquilinos do Além? O que significa essa expressão? É o título de meu livro principal, eu publiquei quatro livros e o Inquilinos é um deles e é o meu livro premiado, ele foi premiado ano passado num concurso nacional, o Prêmio Guavira de Literatura da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul e ficou em primeiro lugar na categoria Crônicas. Era um concurso de livros, tinha romance, conto, crônica, poesia e ele foi aí agraciado com a premiação em primeiro lugar na categoria Crônicas. Então, é um livro que tem, é reconhecido pela crítica aí, vamos dizer, e esse prêmio, ele até teve uma certa envergadura, dado eu acho que um sinal que fala um pouco da envergadura do prêmio, é a premiação, como foi a premiação? Foi uma premiação em dinheiro, foi 10 mil reais. E um concurso público, um concurso com auditoria, um concurso com uma banca bem selecionada, composta por jurados qualificados. Então, é uma leitura de qualidade, além do fato de que tem aqui dentro do livro alguns textos que foram também premiados, classificados para antologias de diversos concursos. Dentre eles, a Crônica, com o mesmo título do livro, Inquilinos do Além, que foi classificada num concurso muito concorrido, que é o concurso Escriba, de crônicas, e foi classificada para antologia. Então, todos os estados do Brasil participaram, praticamente todos, ou quase todos os estados do Brasil, porque não é, muitos estados. Teve, inclusive, trabalhos concorrendo no exterior de países, de outros países, de brasileiros que estavam em outros países, que concorreram. Então, são muitos trabalhos e, no caso, a Crônica Inquilinos do Além ficou lá entre as 30 melhores. E o que significa a expressão Inquilinos do Além? Que expressão é essa? Foi a expressão que eu punhei em 2004 num fórum. Estava debatendo num fórum, e era um fórum de psicologia, e um colega psicólogo entrou lá e fez a seguinte questão. Então, baixou, falou que baixou o espírito lá num paciente, que o paciente teve um surto e que baixou alguma coisa, como se estivesse baixando o espírito, e que o paciente assim se referia a isso, que os familiares se referiam assim a isso, e que aí ele coloca a questão no final, e aí, como baixou o espírito e a sessão inteira foi lá com o dito espírito, morto paga a sessão? E eu respondi, ó, os mortos não nos pagam nada. Quem paga para os mortos somos nós. Aí vem aquela, somos nós quem? As pessoas, de modo geral, que têm medo de gente morta, que têm irreverência, né? O sujeito pode ser um canalha, pois que morre todo mundo elogia. E no final dessa conversa, nesse fórum, eu simplesmente escrevo lá, ah, pois é, tanta reverência com quem já morreu e tal, somos Inquilinos do Além. A partir daí, eu pensei, nossa, que interessante, o sujeito com o qual eu estava debatendo, ele falou, nossa, daria um nome interessante para uma banda. Aí eu pensei, não, vai ser o nome do meu blog. E aí eu criei, em 2004, o blog Inquilinos do Além. Ele deu uma parada agora com essa coisa de YouTube, porque o YouTube tem uma audiência muito maior, então o blog está meio parado. Mas é um blog que tem muitos textos, tem aí de 2004 até 2012, tem bastante coisa. Eu vou colocar o link na descrição, vocês podem acessar. Se tiverem aí curiosidade em relação, um pouco mais em relação ao que eu já escrevi. E como muitos de vocês sabem, eu já publiquei também outros três livros. Publiquei a minha tese de doutorado, que é sobre ironia. Publiquei um livro sobre psicanálise. E publiquei também um livro sobre hipnose. Contudo, meu xodó é esse livrinho aqui, tá? E é esse que eu estou fazendo aqui, a propaganda. E assim, quem que já fez uma review, quem que já fez uma crítica a esse livro? O César Tarifa Neves. Estou colocando o link com o vídeo dele, onde ele fala. Eu enviei para ele, ele leu o livro. E onde ele fala do livro, ele faz lá a crítica dele. O Pirula também leu esse livro, numa viagem longa que ele fez na China. E que teve aí, parece que cerca de 20 horas. E durante esse percurso, ele pegou e devorou o livro. E falou que gostou muito, foi até engraçada a expressão que ele utilizou. Ele falou, nossa, você escreve muito gostoso. Ó, estou falando que você escreve, né? De você não. Até aterrisado, achei muito engraçado. E vocês podem adquirir esse livro agora com mais facilidade. Porque eu consegui inserir, eu estou colocando o link aí, como adquirir o livro. Eu consegui inserir lá no link o botão do PagSeguro. Então, você clica no botão, pode comprar com cartão de crédito, boleto bancário. Quem tiver conta no Banco do Brasil, pode fazer uma transferência. Para mim, que no caso, é conta do Banco do Brasil. E para ver se vocês se animam um pouco, eu vou ler as duas orelhas do livro. A primeira orelha aqui. Adriano Facioli. Adriano Facioli é paulista, meio mineiro. Responde por uma vasta obra, amplamente conhecida e divulgada por todas as gavetas e traças de sua casa. Chupando picolé e batendo bola de costas para a dita morte das utopias, ainda acredita no sonho dos mares infinitos de se escrever. E a apresentação também aqui de Alexandre Márcio Macedo Rocha, vulgo Alexandre Ioda. Adriano Facioli sempre foi um posto de criatividade. Criatividade encostada no DNA, no sangue, nos olhos saltados, no jeito meio sem jeito, nos sensacionais pressupostos teóricos da psicanagem e nas tiradas sensacionais do clube da piscina. Pura intelectualidade engajada à beira d'água, sob o sol inclemente do sertão paulista. Filho de uma terra cervejeira, cheia de luz e coisa para dizer e viver, Dom Facioli saiu pelo mundo a dizer sua mensagem. Seja lá ela qual for, e lutar contra a cretinice dominante. É um Dom Quixote vestido de gari, intitulado de doutor e com cara de cientista louco, que resolveu parir a verdade em forma de poesia. Se essa verdade é verdadeira ou não, não importa. O que importa é ser o gênio criador e criativo, parindo furiosa e honestamente toda e qualquer verdade que se aboleta em seus hemisférios cerebrais. Agradeço a todos os dias por ter a oportunidade de conhecer gente do naipo desse cara, um grande cara, por sinal. Alexandre Márcio Macedo Rocha, vulgo Ioda, Macedo do Bispo Macedo e Rocha de Galbler Rocha. Ou seja, uma bíblia na mão e uma ideia na cabeça. Professor de Ciências do Sertão Sudestino. Eu sei que é meio estranho ler as duas orelhas para vocês, essas orelhas cheias de elogios e tal, mas é que não teve jeito. Se vocês pegassem o livro na mão, vocês iriam ler e essa seria a apresentação. A apresentação seria também através da capa, com esse belo trabalho que a editora conseguiu fazer em termos de toda a diagramação. Mas também tem a foto do meu avô, que vocês já puderam conhecer um pouco lá no Java Livre, nesse quintal aqui que se passou aquela relação dele com os psicoativos. O quintal continua aqui, a cadeirinha vazia, depois a cadeirinha com ele aqui. Essas fotos foram tiradas pelo meu irmão em mais ou menos 20 anos. Então, boa parte da capa, do trabalho gráfico também, tem uma relação forte com o meu irmão. Essa concepção foi do meu irmão, o qual é designer gráfico e reside hoje em Londres. O livro tem textos para todos os gostos. Eu diria que tem a parte inicial, são crônicas, mas são crônicas muito similares aos assuntos tratados nesse canal aqui. A segunda parte são quase contos, e aí são contos meio bizarros, absurdos, e que contados geralmente em primeira pessoa, e que boa parte deles tem um teor muito grande de realidade, no sentido de que são experiências que eu já vivenciei ou pude presenciar. E a última parte é a parte marginália, que é a parte mais arrojada, que tem até uma relação forte com o canal Java Livre. Então, como eu já disse, um dos grandes objetivos de eu estar aqui no YouTube era vender um pouco mais esses livros. Eu estou precisando, de fato, desencalhar. Tem mais de uma centena de livros aí que estão precisando sair. Aliás, são uns 300 livros, mais ou menos. Eu acho que ainda não vendi, estou precisando passar isso para frente. E pretendo nunca mais publicar livros, porque é só despesa. Leitores são poucos mesmo, são poucas pessoas que a gente vai encontrar para, de fato, conseguir fazer com que esse material seja divulgado, seja distribuído. E eu tenho muito mais ouvintes, leitores, de algum modo, fazendo aqui meu trabalho no YouTube. Então, é isso, meus queridos. Comprar o livro agora ficou muito fácil, porque tem a questão do PagSeguro. Eu espero que quem tenha se interessado, não é caro, é 20 reais. Na Livraria Cultura também tem esse livro disponível, só que está a 28 reais. Se você vai lá e compra, teria que esperar ele chegar, porque isso não está em estoque. Geralmente, eles têm que pedir para a editora. Mas comigo, esse livro acaba ficando muito barato, porque é 20 reais, mas o frete fica mais barato do que se você comprar aí pela internet, na Livraria Cultura. E agora, com o PagSeguro, está bem mais ágil. Obrigado, gente. Então, até a próxima. Um abraço. Valeu. Um abraço.